Senhor Presidente, senhores da mesa diretiva da Assembleia nesta tarde, senhoras deputadas, deputados, há uma preocupação com a empresa que toca a balsa, que explora a balsa do Rio Itiberê e também da nossa Bahia de Guaratuba. Eu recebi um material, senhores e senhoras deputados, do jornal JB de Paranaguá, que a proceder ser verídico é horroroso para o nosso meio ambiente. É um flagrante de uma balsa ali na Bahia de Guaratuba, despejando uma água, se é que podemos chamar de água, enferrujada. É o tal do descarte. No primeiro contato, segundo informações, essa firma, essa empresa F. Andres, que explora há muitos e muitos anos as nossas águas, com o rebocador que deixa a desejar a segurança daqueles que eles transportam, porque está podre, uma balsa horrorosa, que eu não sei quem é que faz a fiscalização. Aliás, eu nunca ouvi falar que tem a fiscalização nessas balsas. E eles ganham muito dinheiro. Como dizia minha avó, muito dinheiro. Aí, então, eu fico um pouco preocupado, porque esta Casa de Leis, os nobres deputados que já estão aqui a outros mandatos, com certeza já ouviram falar dessa balsa, senhor nobre presidente Traiano. Deputado, dá-lo uma parte na sequência, por favor. Ok. Presidente Traiano, que, aliás, hoje eu passei a admirá-lo mais ainda, porque o V. Exª é um grande orador. E eu gosto de aprender com os grandes oradores. Parabéns pelo evento de hoje pela manhã. Retornando, passa aqui agora o dono de Guaratuba, carinhosamente eu falo para ele, que é o Nelson Justus. Então, a balsa F. Andres, e o Justus poderá me dar uma lição depois. Como é que ela joga essa água toda enferrujada, esse descarte na Bahia do Nelson Justus, do povo de Guaratuba? Há uma preocupação a respeito desse assunto. O que será feito? Eles serão multados? Que tipo de multa? Então, senhoras e senhores, de uma maneira rápida, porque nós teremos já, já outra sessão, eu deixo aqui a minha preocupação, o meu pedido, para que essa Casa de Leis, que nós possamos cobrar dessa F. Andres, Nelson Justus, que, não posso falar palavrão, que coisa é essa, esse descarte na nossa Bahia? Eu vou, através de ofício, pedir à F. Andres uma explicação. Ela vai dar, não, e com certeza será culpa do cabra que abriu a poma da mangueira e jogou aquela água poudre dentro do rio, da Bahia de Guaratuba. Então, o nobre Tadeu Veneri, que está com uma bela gravata rosa hoje, sou fã da cor rosa, Tadeu Veneri. Gostaria que os deputados que têm essa pegada, o deputado Arruda, eloquente quando eu falo aqui, o Brasil lhe admira, hoje o senhor falava, o presidente Traiano falou, vamos parar para ouvir o Arruda agora. Então, excelência, gostaria que, claro, que, por favor, isso não pode ficar assim. Nelson Justus, alguém chamou antes, por gentileza. Goura, por favor. Obrigado, deputado Galo. Parabenizá-lo por trazer o tema ao plenário. Eu recebi também o mesmo vídeo. Na segunda-feira, encaminhei ao governo do Estado um pedido de informações solicitando justamente o plano de gestão. Foi falado que aquilo seria água de lastro, deputado Nelson Justus. Então, que a gente tenha, de fato, a informação correta e adequada e precisa sobre o que ocorre na gestão desta água de lastro, da fiscalização. Então, parabenizar e me somar aos esforços de vossa excelência pelas questões ambientais da Baía de Guaratuba. Fico muito feliz de ouvir um professor do meio ambiente como o senhor, vossa excelência, deputado Goura, que é um forte concorrente da Prefeitura de Curitiba. Meu professor Nelson Justus, me oriente aí. E agora, professor, deputado Nelson Justus? Olha, primeiro, da mesma maneira que o Goura, eu quero lhe cumprimentar por abordar um tema que assusta todos os paranaenses. Mas o governador Ratinho está muito atento, juntamente com a sua Secretaria do Meio Ambiente. Ele já garantiu a engorda da praia de Matinhos e que custa uma fortuna e também fará a engorda da praia em Guaratuba. Nós conversamos até lá em Caiobá na semana passada, vossa excelência estava junto, e o empreiteiro que vai fazer essa obra e disse, olha, com um pequeno ajuste eu faço também a de Guaratuba. E o Ratinho mandou que fosse providenciada o projeto imediatamente. Então, é algo que assusta, porque o mar, a gente não brinca, e ele avança, derruba casas e come areia, pedra, as calçadas. A nossa avenida Beira Mar, por exemplo, ela está sendo agora totalmente reformada, porque o mar comeu. E bem disse o Ratinho, daqui a três meses, ou três anos, vocês vão me pedir de novo ajuda para reconstituir a calçada Beira Mar, porque o mar, ele vai continuar avançando até que se faça esse projeto de engorda da praia. Então, isso é um trabalho muito bonito, porque é feito lá em Alto Mar e merece todo o nosso aplauso, porque da mesma maneira como vossa excelência, o nosso governador também está preocupado com o nosso litoral. Muito obrigado, deputado. Mas eu sou com a proximidade, quem sabe uma ligação sua lá para a F. Andres, para dizer que não joguem mais aquela água de descarte ali na sua baía de Guaratuba. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. O que assiste seus impactos? O que assiste seus impactos?